Melhores lançamentos E aí Eric e STR Tamo junto, nego! Eu fui no baile da Marconi E o Pereira tava lá De uísque em Red Bull Louco pra se embriagar E eu doido de balinha Não conseguia parar novamente Me perguntaram Onde eu ia ficar? Onde eu ia ficar? Onde eu ia ficar? Eu vou ficar pra lá e pra cá Atrás de buceta Eu vou ficar pra lá e pra cá Atrás de buceta Eu vou, eu vou Eu vou ficar pra lá e pra cá Atrás de buceta Eu vou, eu vou Eu vou ficar pra lá Eu vou ficar pra cá Eu vou ficar pra lá e pra cá Atrás de buceta Eu fui no baile da Marconi E o Pereira tava lá E o Pereira tava lá De uísque em Red Bull Louco pra se embriagar E eu doido de balinha Não conseguia parar novamente Me perguntaram Me perguntaram Onde eu ia ficar? Onde eu ia ficar? Onde eu ia ficar? Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou ficar pra lá e pra cá Atrás de buceta Eu vou ficar pra lá e pra cá Atrás de buceta Eu vou, eu vou Eu vou ficar pra lá, eu vou ficar pra cá Eu vou ficar pra lá e pra cá, atrás de buceta